Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e uma dúvida que está circulando na cabeça de muitos torcedores eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso é sobre as contratações falando de futebol, saindo um pouco do âmbito político e falando de futebol a pergunta dos torcedores é Filipe, o esporte vai contratar jogadores? O esporte está precisando de um meio campo o esporte está precisando de um segundo volante há muito tempo ainda precisa de mais um zagueiro para dar uma tranquilidade ali na defesa mas o esporte vai contratar jogadores agora que tem esse problema ainda entra presidente, sai presidente eleições diretas, eleições indiretas como é que fica a situação do futebol? vamos lá hoje o esporte tem um presidente interino que é o Pedro Leonardo o Pedro Leonardo a partir de hoje ele está assumindo a presidência do esporte então a partir de agora ele vai entrar em contato com a diretoria de futebol com a departamento financeiro para começar a buscar contratações tendo em vista que ele vai ter uma pressão muito grande caso ele faça contratações até porque ele é um presidente interino ele não é fixo o correto, aquilo que manda o estatuto é que ele passe um tempo para organizar as eleições que teriam que ser daqui a 15 dias infelizmente eles prorrogaram para decidir isso para 90 dias então caso ele faça contratações agora com o presidente interino ele vai receber uma pressão muito grande da oposição e dos sócios também por quê? porque ele ainda não tem esse poder ou seja, como ele é interino ele pode fazer uma contratação ruim e deixar essa bomba aí para as próximas diretorias que assumirem então ele tem que ter realmente essa paciência aí e é muito complicado se ele não contrata ele vai ser lá um presidente que não fez nada e se ele contrata e contrata errado ele vai ser o presidente que fez uma bobagem mesmo interino e tem um outro lado também que será que os atletas querem vir para um clube que hoje não tem direção? porque por mais que tenha um presidente interino ele não é 100% presidente então será que os sócios das outras empresas aí desses jogadores vão querer fazer negócios com o esporte? será que os empresários vão querer liberar os seus atletas para jogar no esporte? tendo em vista que não existe ainda uma diretoria fixa no esporte? então é uma situação muito complicada ele pode contratar? pode ele tem essa autonomia? tem porém vai ter essa pressão muito grande e também tem um problema que o esporte nesse momento está mal visto porque como não tem um presidente não há garantias que ele possa dar ele só pode dar garantia durante 3 meses então depois disso ele não pode dar garantia nenhuma então é uma situação muito complicada dentro do esporte eu acho difícil agora vir bons reforços para o esporte a gente espera que isso aconteça porém dentro de todo esse contexto que eu falei é algo muito difícil Humberto Lousa vai ter que se virar com o que tem aí e a gente sabe que infelizmente o que tem não é suficiente ou seja, vai ter que fazer um milagre com o que tem infelizmente essa é a situação do esporte mas eu quero saber o que você acha dessa situação aí você está satisfeito com isso? com certeza não mas comenta aqui embaixo qual seria o caminho que o esporte deveria seguir para fazer contratações? comenta aqui também, tá bom? e se você não está inscrito, cara se inscreve aqui no canal que eu estou trazendo informações diariamente do esporte em Recife e assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? abraço para todo mundo até a próxima tchau, tchau